Fala galera, quem tá falando aqui é Laura Playgamebr Então tomo mais um vídeo aqui, então vem comigo, solta a vinheta Pronto gente, bora mais um jogo pelo Amandios Deixa o like, se inscreve no canal então Desculpa, já apitaram Já apitaram O negocinho pra aqui Ai meu pai, não liga essas outras Minha mãe Não sei nem porque eu vou botar, mas eu vou botar Uma outra vez Mas eu vou botar, botar Tô indo ver se que é tamanho Depois se não for é você Eu não suspeitei Depois dia Ai gente do céu Depois que eu vou botar o outro sai Depois que eu vou botar o outro sai Meu pai Ai gente Não, 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 vamos lá Esquece 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 que eu faço Eu vou botar o outro sai 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 Ai morreri Ai morreri Morreri Deu jeito Morreri 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 A parte das igrejas Eu acho que eu vou botar nesse daqui Eu vou botar no outro sai Ou depois no rosa Ou nesse ou no preto eu tô suspeita dele, ai meu deus, peraí, tá ali, uuuh, bota no amarelo, não suspeitei, ai meu deus, pronto, vou ter que, eita gente, é mesmo, ai eu vou lá de novo, que piada pra mim, é uma piada, vou ter que ir lá de novo, tudo bom, tudo bom, tudo bom, depois vou lá nas câmeras de segurança, eita gente, a lanterninha tá me chamando pra cá, e gente, o vídeo vai ficar por aqui, senão eu não dá pra eu hesitar, tá, então, vou fazer essa teste aqui, eita, pitado, então gente, o vídeo vai ficar por aqui, então, tchau, E aí